A maioria da população portuguesa desconhece que tem direito à sua informação de saúde. Este desconhecimento generalizado associado à controvérsia legal existente em Portugal motivar o desenvolvimento da campanha nacional denominada Informação de Saúde Mais Transparência, Melhor Decisão com a apresentação do livro Acesso à Informação de Saúde, Direitos, Procedimentos e Garantias. O projeto é da Associação Fazedores da Mudança, cuja presidente, Paula Elias, é agora a minha convidada na edição da manhã. Paula, bom dia, seja bem-vinda, é um gosto de vê-la aqui, como está. A campanha foi lançada no início deste mês, dia 1 de julho. Como é que está a decorrer? Oficialmente a campanha foi lançada no início deste mês, ela começou anteriormente, com o apoio da CP, em que temos informação a circular nos comboios da Grande Lisboa desde abril, e entretanto com as oficinas de participação, onde participaram cidadãos e profissionais, e três ações de informação também, que nos permitiu não só recolher toda a informação importante, quer para os cidadãos, quer para os profissionais, como também definir os melhores canais de comunicação e os melhores conteúdos informativos. E deste processo saiu um website, acesso a informaçãodesaúde.pt, e neste website estão disponíveis todos os conteúdos mais importantes para os cidadãos, nomeadamente o que é que é isto de informação de saúde, porque de facto as normalidades cidadãos... Vamos começar por ele então. O que é que é isto de informação de saúde? É fundamentalmente toda a informação que está escrita no processo clínico, portanto do próprio cidadão, do próprio doente, toda a informação que está nesse processo clínico, e todos os resultados dos exames, das radiografias, métodos de diagnóstico complementar, etc. Isso é informação de saúde. Então a questão é como é que eu, enquanto cidadão, enquanto doente, posso aceder à minha informação de saúde? E depois quais são os procedimentos que eu devo ter? E em caso de recusa, porque é possível os médicos ou os serviços recusarem nesse acesso, em caso de recusa, o que é que eu posso fazer? E portanto neste site desta campanha, acesso a informaçãodesaúde.pt, torna a repetir, tem todo o tipo de perguntas e de respostas, incluindo um vídeo informativo que dá nota em dois minutos de como é que este processo... Explica como é que o processo se faz. Sim, e como é que se deve proceder. Mas é fácil esse acesso à informação de saúde de cada um de nós? Não, não é muito fácil. Não é muito fácil porque ele próprio está disperso. Se eu vou a um hospital, a minha informação está ali. Se eu vou ao centro de saúde, a minha informação está ali. Se eu vou fazer análises num outro lado, a minha informação está num outro lado. E portanto neste momento ainda não é possível termos acesso a toda a nossa informação. Ou seja, não há uma base de dados comum. Existe o portal da saúde, existe o portal do utente, da responsabilidade dos serviços partilhados do Ministério da Saúde. caminhamos para aí, mas ainda não existem sistemas de informação onde toda a informação esteja junta. E existe uma outra coisa que é uma grande controvérsia do ponto de vista legal, porque o meu acesso à informação de saúde nos serviços públicos é diferente e pode ter uma resposta diferente quando eu vou aos serviços privados. E portanto aqui entramos dentro do quadro legal, que é, se por um lado os cidadãos de facto a generalidade desconhece e nós damos toda a informação que é possível dentro do quadro legal, por outro lado os profissionais que têm de facilitar esse acesso aos cidadãos, eles próprios têm alguma dificuldade em gerir a informação, o quadro legal que existe, porque existem diferenças de facto no acesso ao privado e no acesso ao público, com parceiros diferentes, façam o mesmo pedido de uma instância que é a CAD e outra é a CNPD. E portanto uma outra vertente desta campanha, e estava-me a perguntar como é que está a correr, uma outra vertente desta campanha é de facto tentarmos mudar a lei. Não adianta só termos cidadãos mais informados, profissionais que facilitam melhor esse acesso, mas há uma questão legal que é preciso resolver para resolver toda a controvérsia e exigência naquilo que é o acesso aos meios privados e ao público. Ou seja, ainda há muito trabalho a fazer até termos esse acesso pleno a toda a nossa informação de saúde. Ainda há, com certeza, um caminho. Sim, sim. Sendo que de facto o passo mais importante neste momento para resolver esta controvérsia legal é a alteração da lei e o acesso à informação de saúde, que é o livro do Sérgio Pratas, sim, que eu tenho a parte de oferecer. Vamos mostrar para ali já agora, muito obrigado. E que todos os espectadores podem ler online, de uma forma gratuita, no site também, portanto ele está para leitor online, e nesse livro identifica não só todo o quadro legal, a controvérsia existente entre a cada CNPD e propomos uma solução. Porque a ideia é fazer a mudança, é fazer isto, é fazer aquilo que está ao nosso alcance para resolver um problema, colocar na própria solução. Não é só criticar, quando se critica tem que de facto se propor soluções, e nem sempre é assim. Não, é propor. E neste momento temos essa proposta. De uma forma muito, muito sumária. Que solução é essa? Tem uma solução com dois cenários. Eu vou dizer aquela que é o cenário do agrado de toda a gente, que é um diploma único para regular o acesso à informação de saúde, quer seja nos serviços públicos, quer seja nos serviços privados. E temos neste momento o compromisso do Presidente da Primeira Comissão, da Assembleia da República, Dr. Fernando Negrão, que na apresentação desse livro que foi feito na Ordem dos Médicos, porque tem o apoio da Ordem dos Médicos, temos o compromisso de colocar na próxima legislatura a Primeira Comissão, a Comissão de Saúde, em comunicação com o apoio da Associação de Fazores da Mudança, da própria Ordem dos Médicos, envolvendo outras entidades também, para resolvermos esta questão. Ou seja, pode ser já um passo importante. É, com certeza. Olá, Luísa, eu gosto de se vê-la na edição da manhã. Felicidades para esta batalha. Até uma próxima oportunidade.